Oi galera, meu nome é Alex Ramoa, vocês já me conhecem. E, para que vocês não caiam em uma pegadinha do vestibular, vai começar agora os desafios do Alex. Vamos lá! E aí galera! Conseguiram resolver? Vamos ao primeiro desafio! Não sei se pode falar primeiro, pode falar primeiro diretor, pode falar. Então vamos lá! Um pai tinha 30 reais. Queria distribuir isso entre suas duas filhas. 15 reais para cada uma. A pergunta é, que horas são? Que horas são? A resposta é, 15 para as duas. Ou, 1.045. Ou, 1.045, não interessa se é da manhã ou da tarde. Show! Cut! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí